Eu convido a igreja a abrir a sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 O tema da mensagem nesta noite, por que devemos orar sem cessar? 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 está escrito Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra que é verdade, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos Fale aos nossos corações que a tua unção seja liberada neste momento e todos que estão me vendo pai Que se estiverem doentes sejam curados, aqueles que estiverem oprimidos sejam livres pai Eu quero declarar nesta noite um mover profético Senhor E aqueles que adentraram aqui nesta noite o profetismo nunca mais serão o mesmo A partir desta noite Senhor, fale aos nossos corações pai Nós queremos que o Senhor venha fazer uma obra de espanto nas nossas vidas Amém Jesus O tema da mensagem, por que devemos orar sem cessar? A oração amados é uma arma espiritual Uma arma poderosa Que a igreja tem negligenciado A igreja tem agido na força e na violência E não tem utilizado essa arma poderosa que é a oração É poucos Nós temos as maratonas de oração seis e meia É pouca gente participando Nós somos uma igreja de praticamente quase 3.500 pessoas É tão poucas pessoas que participam Mas amados, eu quero desafiar você a partir de hoje Você vai se tornar um guerreiro de oração Que a oração não é questão de opção É questão de sobrevivência Porque a nossa luta é espiritual Há forças espirituais inteligentes que trabalham 24 horas Planejando como destruir a sua vida, a sua família Por isso a Bíblia fala Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Para que quando chegar o dia mau Você está fortalecido Teus músculos da fé estão fortalecidos E você vai reagir Com fé Com ousadia E orando as promessas de Deus E você prevalecerá Eu quero trazer algumas verdades Muito importantes Porque Jesus foi o exemplo De oração Vivia em oração Vivia nos montes Primeira verdade que eu vejo aqui Nós devemos perseverar na oração Até obter resposta Lucas capítulo 18 Verso 1 a 7 Jesus fala Orai sempre E orai sem esmurecer E Jesus Conta uma parábola Que uma viúva Importunou o juiz E todo dia Aquela mulher Que estava sendo injustiçada Por um juiz inigo Que foi Comprado E aquela mulher Todo dia Batia na porta Daquele juiz Todo dia Senhor Juiz Julga minha causa Porque o meu adversário Eu sei que já te comprou Com propina Só naquele tempo Acontecia isso Viu gente Naquele tempo Os juízes eram corruptos E aquela mulher Insistia E aquele homem Não atendia E ela insistia Todo dia E a Bíblia fala Por causa da sua insistência Aquele homem disse assim Eu não respeito homem algum E não temo a Deus Mas por causa da insistência Dessa mulher Eu vou julgar A sua causa E dar O veredito Vitória Para ela Talvez ela estava Perdendo a sua propriedade E aquele juiz Fez justiça Para se ver livre Daquela mulher E a Bíblia fala Não fará Deus Justiça Aos seus escolhidos Que clama Dia e noite Embora Pareça demorado O Senhor diz Depressa Eu farei Justiça Irmão Se aquele juiz Inigo Corrupto Um homem Que não temia Deus Não temia Homem nenhum Mas por causa Da insistência Daquela viúva Ele fez justiça Não fará Deus justiça A você Meu querido Sabe o que o Senhor Está falando Para mim Para você Nesta noite A despeito Do momento Que você está Vivendo Que aos olhos Humanos Você tem motivo De chorar De se lamentar Mas hoje o Senhor Fala Orai sempre E não Desanimes Não se abata Não pare De orar Até que Deus Responda E saiba Que Deus Tem o melhor Para você Mas Deus Quer Que a gente Persevere Porque é uma Batalha No mundo Espiritual Para que não Haja Resposta Das tuas Orações A Bíblia Fala Que Daniel Certa vez Determinou Ao orar E se consagrar Em oração Em jejum E clama a Deus Para que Deus Traga a resposta Com relação Ao futuro Do seu povo Israel E a Bíblia Fala Que a partir Do primeiro Momento Que ele Determinou Ao orar A clamar A Deus Para obter Resposta Da parte Do Senhor A Bíblia Fala assim Que Deus Dá ordem A um anjo Chamado Gabriel Para que viesse Até o profeta Daniel Mas a Bíblia Fala Que o Príncipe Da Pérsia Os Principados Impediram Que o anjo Chegasse Até o profeta Daniel Mas a Bíblia Fala Que ele Jejuou 21 dias Em clamor E ele Estava Determinado Eu não Vou parar De orar Até que Deus Me responda E a Bíblia Fala Que ele Orou Com insistência Perseverou E Deus Mandou Reforço Angelical Mandou Miguel Com as suas Milícias Celestiais E abriu O caminho E o O anjo Do Senhor Gabriel Chegou Até o Profeta E disse Homem De Deus Desde o Primeiro Dia Que você Determinou No seu Coração A buscar O Senhor Deus Me deu A ordem Para que Eu viesse Até você Entregassem O recado Com relação Ao futuro Do teu Povo Mas eu Fui impedido Pelo Principado Da Pérsia Mas por Causa Da tua Oração Perseverante Deus Mandou Reforço Queridos Sabe O que o Senhor Está falando Para mim Para você Nós devemos Orar Perseverar Porque você Está enfrentando Uma luta Muito grande Espiritual O inimigo Está tentando Reter A tua Vitória Ele Está tentando Reter A resposta Que Deus Tem para você Mas Deus Quer que você Seja um Guerreiro Valente Perseverante Que busque Ao Senhor Até Deus Responder Eu vejo Também Algumas Verdades Importantes Filipenses Capítulo 6 Verso 8 Nós devemos Orar Sempre Entregar Sempre Diante Do Senhor Tudo aquilo Que aflige Nosso coração Não andeis Ansiosos De coisa Alguma Em tudo Porém Sejam Conhecidas Diante De Deus As vossas Petições Com oração E com Súplica Com ações De graça E a paz De Deus Que excede Todo entendimento Guardará O vosso Coração E a vossa Mente Em Cristo Jesus Irmãos Há momentos Que parece Que Deus Não está Ouvindo Que Deus Não está Nem aí Mas nós Temos que Orar Entregar Diante do Senhor Tudo aquilo Que aflige A nossa alma Que nos Preocupa Entregar Nas mãos Do Senhor Em oração E a Bíblia E a Bíblia Fala Com Súplica E com Ações De graça Senhor Te entregue O meu problema Que não é meu É teu Senhor Mas eu te louvo Porque eu sei Que tu és poderoso Para responder Para mudar Essa situação Para transformar Essa maldição Em bênção E quando você Meu querido Entrega Em oração Confiante Que Deus Que tem olhos E vê Tem boca E fala Deus tem mão Poderosa As mãos Poderosas Para intervir Na tua vida Quando você Tem Essa convicção A paz De Deus Vai encher Tua mente E teu coração A paz De Deus Queridos Nós estamos Vivendo um tempo De angústia Perplexidade A situação Hoje no mundo A situação Hoje no Brasil Os comentaristas Hoje Trazem Previsões Que são Preocupantes Para 2015 Mas meu querido Você tem um Deus Que é teu Supremo Pastor E você pode Adentrar na presença Dele Porque o véu Do templo Foi rasgado E você não precisa Marcar audiência Chega diante dele E apresente Aquilo que Preocupa teu coração Saiba Que você está Na concha Das mãos Do Senhor O teu futuro Está nas mãos Do Senhor Aprenda A desfrutar De um relacionamento Estreito Íntimo Com o Senhor Porque oração É relacionamento Com Deus A oração Move a mão De Deus E Deus Move O sobrenatural Para que venha Para o mundo Físico Eu vejo Algumas lições Importantes Amados Há uma frase Muito interessante De Eduard Jonathan Eduard Ele fala assim A oração É uma expressão De fé Tão natural Como o respirar É a expressão Da vida Tremendo E tem outro Pregador Que fala assim A oração Eficaz É quando É baseado Nas promessas De Deus A oração Eficaz Quando você Baseia Na palavra Do Senhor A Bíblia fala Segundo Coríntios 1,20 Todas as promessas De Deus Você tem Um sim E um amém Deus tem Um compromisso Com esta palavra Então meu querido Diante dos problemas Coloca Diante do Senhor Dois textos Bíblicos E ora E clame Ao Senhor E creia Que Deus tem Um compromisso Com a sua palavra E a Bíblia fala O apóstolo Paulo fala assim O meu Deus Segundo a sua riqueza E glória Ele vai suprir Todas as minhas Necessidades O meu Deus Segundo a sua riqueza E glória Ele vai suprir Todas as minhas Necessidades Que relacionamento Esse homem tinha Ele tinha um relacionamento Estreito com Deus Porque ele vivia Uma vida De comunhão Com Deus Ele andava No Espírito Ele falava No Espírito Ele agia No Espírito E quando Ele se deparava Diante da diversidade E ele dizia Todas as coisas Cooperam para o meu bem Porque ele estava Realmente Na concha Das mãos Do Senhor Eu vejo A segunda verdade Que eu vejo aqui Que a oração Orar e vigiar Para não cair Em armadilhas Do diabo Orar É vigiar A Bíblia fala Que nós devemos Vigiar E orar Mateus capítulo 26 Verso 41 Jesus exorta Seus discípulos Vigiai e orai Para que vocês Não caia em tentação Em armadilha do diabo A carne é fraca Não confie Na tua carne Não confie no homem Maldito é o homem Que confia no homem Mas bendito O varão Que confia No Senhor Então vigiai Vigiai As tuas decisões Tuas escolhas Vigiai As pessoas Que estão do seu lado Está te abençoando Está levando você Aos pés de Jesus Está edificando A sua fé Vigiai Vigiai e orai Porque o diabo A Bíblia fala Que está ao nosso Derredor Bramando como leão Desesperado Para tocar Na sua vida Por isso que a Bíblia fala Orai e vigiai Para que você Não vacile na fé Para que você Não faça concessão Com o diabo Porque o inimigo Ele vem com sutilezas Com propostas Indecentes Para que você Caia em armadilha E eu vejo hoje Quantas pessoas Que estão correndo Atrás do prejuízo Porque não tomou Uma decisão Em oração Agiu Abruptamente Porque viu vantagem Falou Esse negócio é bom Eu vou Entrar nessa Nessa Nesse projeto Nesse negócio Nessa sociedade E depois A gente tem que Ficar correndo Atrás do prejuízo Orando Para que Deus Dê o livramento Queridos Vigiai E orai Para que você Não caia em tentação O inimigo É sutil O inimigo Ele age De uma forma Muitas vezes Sutil E muitas vezes A gente não está vendo Mas meu querido Aquele que ora Ele consegue antecipar As ações do diabo Aquele que ora Ele é sensível Para perceber As astutas Ciladas Do inimigo Eu vejo Algumas verdades Aqui Que eu quero Trazer Para a igreja A Bíblia fala em Segundo Crônicas Capítulo 20 Verso 12 Um homem de Deus Um rei De Judá Estava diante De uma situação Um beco sem saída Três nações Poderosas Se levantaram Para dezimar Destruir Judá E Judá Aos olhos humanos Era 20 mil soldados Contra 300 mil Homens Fortemente armados Três nações Poderosas E Josafá Que significa Deus Julga Ele entra No templo Do Senhor Na casa Do Senhor Ele apresenta Diante do Senhor Aquela carta De intimidação Da parte dos inimigos Falando Para se render Se entregar Se não haveria Um banho De sangue E a Bíblia fala Que Josafá Ele está Com medo Mas ele adentra Na presença Do Senhor E apresenta Diante do Senhor O problema Que estava Afligindo a sua alma E ele começa A lembrar De quem Deus é O que Deus Já fez No passado Ele fala Senhor Esses povos Que vêm Contra nós Nós não Sabemos o que Fazer Segundo Crônicas Capítulo 20 Verso 12 Nós não Sabemos o que Fazer Mas os meus Olhos Estão Postos Em ti Meus Queridos Muitas vezes Você vai Se deparar Diante De um Levante Do inimigo Que aos olhos Humanos Você não vê Salvação Você olha Para a direita Olha para a esquerda Não há Alguém Que possa Te ajudar Mas é Este momento Que o Senhor Quer que você Adentre na presença Do Senhor Ou na casa Do Senhor Ou entra No seu quarto Em secreto Em secreto Deus te vem Em secreto Deus vai te Recompensar E apresenta O problema Que aflige A tua alma Entenda Você tem Uma aliança Com o Senhor Ele tem Um compromisso Com você E saiba Que esta batalha Não é sua Mas é de Deus E nós devemos Ter posicionamento Que vai Mover a mão De Deus E o posicionamento É fé Confiança Em Deus E obediência E aquele homem Diz Não sabemos O que fazer Diante Desses inimigos Poderosos Fortemente Armados Mas nossos olhos Estão postos Em Ti Glória a Deus Estão postos Em Ti Irmãos Teus olhos Estão postos No que os Comentaristas Estão falando Como está O que vai Como vai ficar A situação Do Brasil Meu querido Teus olhos Estejam postos Nas promessas De Deus Aquele profeta Ou melhor Aquele rei Ele não Buscou um profeta Ele não Correu atrás De nenhum profeta Ele foi Diante Do Presidente Do Universo Irmãos Busque A fonte Há um só Deus E um só Mediador Entre Deus E o homem Jesus Este é o homem Ele é o teu Intercessor Apresente O teu problema Adiante Daquele Que Tem mérito Ele é teu Advogado De defesa E Jesus É o justo Juiz Apresente Diante dele E aquele Homem Quando se Apresentou No templo E colocou Diante Do seu Problema E orou E clamou Ao Senhor E lembrou Dos feitos De Deus Aí Deus Levanta O seu Profeta Para dizer Essa luta Não é sua Mais Mas é Do Senhor Tomai Posição E vocês Verão A extraordinária Glória De Deus O poder De Deus A intervenção Sobrenatural De Deus Porque essa luta Não é vossa Mas é do Senhor Glória a Deus Aleluia Josafá Creu Se apropriou Da promessa De Deus Irmãos Quando você Começar A orar Para valer Deus Só vai levantar Os profetas Para sinalizar A aprovação De Deus Que Deus Aprovou A tua oração De fé Porque nós Porque nós Não devemos Correr Atrás Dos profetas Para saber O que Deus Quer fazer O que Meu querido Faça a tua Parte E Deus Vai mover Os seus profetas Que você Que você Que você Não espera E isso É Maturidade E a Bíblia Fala Que o profeta Diz Se nós Não temos Que lutar Nós vamos Ao encontro Dos inimigos Essa foi A orde Do Senhor Vai ao encontro Dos inimigos Em vez De ir Com armamentos Para lutar Nós vamos Louvar A Deus Sabe O que significa Meu querido Quando o inimigo Se levantar Quando você Você fez A sua parte Você orou Clamou Orou As promessas De Deus Jejuou Começa a louvar O Senhor Porque o louvor É uma arma Poderosíssima De Deus Que demule As fortalezas Sofisma Como a Bíblia Menciona aqui Que as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas A oração É uma arma Sobrenatural Que move A mão de Deus A palavra É uma arma Poderosa O jejum Uma arma Poderosa O louvor Uma arma Poderosa E quando chegaram Próximos Inimigos A Bíblia fala Que havia só Corpos mortos Havia só Cadáveres E quando chegaram lá Eles saquearam Três dias Os inimigos Saquearam Aqueles mortos E trouxeram Para Jerusalém Ouro Prata Armamento Três dias Foi o saque E Colocaram o nome Daquele lugar Naquela região Onde eles estavam Acampados Aqueles homens Vale da Benção Meu querido O Senhor está Falando para mim Para você Continue orando Continue vigiando Continue Clamando O Senhor Que o inimigo Não vai lançar Uma flecha No teu Território E o inimigo Vai saber Que o nosso Deus Pleiteia Ao nosso favor E aquele Momento Que seria O momento De vale Da dor Vale Da destruição Vale De sofrimento Você vai Declarar Vale Da bênção Porque quando Um crente Ora Deus Deus transforma A maldição Em bênção Amém Você pode Aplaudir O Senhor Glória a Deus Outra verdade Que eu vejo aqui Orar Antes de tomar Qualquer decisão É muito importante A Bíblia fala 1 Samuel Capítulo 30 Verso 3 a 6 Davi Estava cansado De poupar A vida De Saul Ele Poupou Três Duas Vezes A Saul Que ele poderia Matar E Saul Estava perseguindo Davi Em todos os lugares E Davi Estava fugindo Nos montes E a Bíblia fala Que chegou o momento Que Davi Ficou Tão impaciente Deus não Não traz uma resposta Estou cansado De fugir Que nem um cão E Davi Se alia Com os filisteus E está disposto A lutar Juntamente Com os filisteus Que eles Os filisteus Se juntaram Para batalhar Contra o exército De Israel Cujo Saul Era o líder Era o rei De Israel E Davi Estava disposto A lutar Com os filisteus E acabar Com a vida De saúde Uma vez Por todas E ele Deixou Ziglag Era um Território Onde ele Tinha os seus Seiscentos Valentes Que eles Tinham Aquele lugar Que os filisteus Permitiram Que eles morassem Naquela região Que era a região Dos filisteus E a Bíblia Fala que Quando Eles voltaram Porque os Príncipes Dos filisteus Disseram Davi Não vai Lutar Juntamente Conosco Porque vai Que se levante Contra nós Nós liberamos Ele Para que volte Para o seu Território E quando Davi Chega Roubaram Todas as Mulheres Dos valentes Dos valentes De Davi Roubaram Os bens Roubaram As crianças Levaram Tudo E queimaram Os bens Dos valentes De Davi E quando Chegaram E viram Aquela cena Eles choraram Eles gritaram Eles entraram Num estresse Num depressão E viram Davi Um homem Derrotado E Davi Certamente A sua alma Ficou angustiado Porque falou Senhor Eu não Quando que você Rei de Israel Quando a promessa Vai se cumprir Senhor Agora Eu não consigo Nem liderar Esse grupo De 600 Homens E eu chego Aqui Essa desgraça Fogo No nosso Arraial Levaram Nossos filhos Mulheres E a Bíblia Fala que os valentes De Davi Estavam determinados A matar A Davi Mas a Bíblia Fala que Davi Ele foi No seu canto No seu momento De oração E botou a boca No pó E orou a Deus E clamou a Deus E a Bíblia Fala que o Senhor Trouxe Encorajamento A Davi Irmãos Imagina Você chega Na sua casa Ladrões Levaram A sua família Embora Sequestraram Botaram Fogo Na tua casa E você Chegou E de repente Você não tem Mais nada Tudo que você Adquiriu Em toda tua vida Foi O fogo Queimou Como é que você Ia se sentir Era assim O sentimento Dos valentes De Davi E olhava Davi Um fracassado Mas aquele Homem Ele tinha Um Deus A quem Ele podia Recorrer Ele não Ficou Magoado Com Deus Porque muitos Crentes Muitas vezes Ficam magoado Triste Com Deus Deixa de Estar na Casa do Senhor Ah eu não Vou para a igreja Não estou Afim Deus não está Nem aí Para mim Eu oro Quanto mais eu oro Mais assombração Aparece Quanto mais eu clamo A Deus Mais luta Mais luta Mais luta E Deus não faz nada Só vejo as pessoas Contando um benção 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 E Deus esqueceu De mim Aí a gente fica Com a tromba Lá embaixo E as minhas promessas Só luta Só aprovação Não aguento mais Mas Davi Ele orou Ele clamou E ele pediu Perdão Pelo pecado Da precipitação Ele entrar numa briga Que não era dele Ele entendeu E ele Pelo O ímpeto De querer ver A profecia As promessas De Deus Concretizados Ele Foi Precipitado E de repente Deu brecha Para o inimigo Assolar o arraial Porque não deixou Sentinela Cuidando Diz Iglag Mas ele Entendeu Eu não Orei Antes de Ir para uma Batalha Que não é Minha Ele pediu Perdão A Deus Se reconciliou Com Deus E aí ele Chega Diante do Profeta Do Senhor Ele fala Vou para a guerra Deus vai me dar Vitória E o profeta E o profeta Abiatar Fala assim Vá Porque Deus Já entregou Os inimigos Nas tuas mãos E tudo aquilo Que roubaram Deus já entregou Nas tuas mãos Irmãos Deus é Deus de perdão Deus de misericórdia Você pode ter pisado Na bola Mas Deus É pai Ele não fica apontando O dedo Seu cabeçudo Seu cabeçuda Você foi precipitado Não me consultou Agora Aguenta Irmãos Deus não tem prazer No nosso sofrimento Mas Davi Reconheceu Agora ele faz O correto E quando ele vai Para a batalha Ele está Três dias Sem comer Com seus valentes E duzentos Estavam Sem força Nenhuma E duzentos Ficaram no meio Do caminho Cuidando a bagagem Mas Com quatrocentos Deus deu Um grande Livramento E resgataram Tudo que foi Roubado E destruiu Os inimigos E voltaram Com os despojos Até dos inimigos E trouxeram As esposas Os filhos E grande Foi a vitória Do Senhor Para Davi E todos Aqueles valentes Viram que o Deus De Davi Não abandona Os seus escolhidos Deus não abandonou Você Meu querido Deus tem um plano De vitória A Bíblia fala Eu sei que plano Tenho o vosso respeito Plano de paz E não de mal Para vos dar um fim Que você sonha Que você Anela Que você espera Mas buscar-me Eis E me achareis Querido Querido Deus é Pai Quantos aqui São pai e mãe Levante a mão Você não fica feliz Quando o teu pai A tua mãe Te dá um conselho Filho Não faça isso Porque o papai Porque o papai Já é experiente Mamãe experiente Sabe É uma roubada Você vai entrar Numa fria E quando o filho É teimoso Fala assim Eu vou Aqueles meus amigos São loucos Mas eu vou E a gente Vai voltar daqui Três, quatro dias E depois volta Tudo arrebentado Quebrado Ou tem que chamar Ou tem que atirar Na delegacia Irmãos Você é dependente De Deus Você para dar um passo Dependa de Deus Deus quer Participar da sua vida Das pequenas E grandes decisões Deus quer Estar presente Na tua vida Mas deseja Estar presente Deseje A presença De Deus Na sua vida Oração É comunhão É relacionamento Está dirigindo Seu carro Você está em comunhão Com Deus Está dirigindo Seu carro As pessoas estão perturbadas Mas você está louvando A Deus Você está Lembrando Quem Deus é Você entra Numa esfera Do Espírito De Deus E você vai Experimentar A paz de Deus Que excede Todo entendimento Guarda o seu coração Das inquietações Neste mundo Porque Deus Está no controle Da sua vida Eu quero terminar Essa palavra Dizemos Dizendo que A oração Fortalece A nossa fé Enquanto A promessa Não chega Orai Orai Sempre Porque a oração Vai fortalecer Você na fé Até a promessa Se concretizar A Bíblia A Bíblia fala A Bíblia fala Romanos capítulo 4 verso 18 Esse é um texto Maravilhoso Eu gostaria que você Abrisse e acompanhasse Comigo A Bíblia fala Abraão Esperando 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 A Bíblia fala Ela se fortalecia Se fortalecia 90 99 anos Você está chegando Você está chegando 100 anos Você está louco Sua mulher Está com 90 anos Você não pode ter filho Quantas mentiras Que o diabo Tentou Trazer Fortalecer Tentou Estabelecer Fortalezas Na mente Daquele homem De Deus Mas se fortalecia Na fé Orando Porque a oração Demule Toda a fortaleza Do diabo São palavras de morte Que as pessoas dizem Escuta Você é Abraão Significa Pai de nações Cadê? Cadê os teus filhos? Você não tem nenhum Você está com 100 anos Pé na cova Mas ele não deu ouvidos As palavras Desencorajadoras Palavras de morte Irmãos Você está aí Com as promessas Para vir a luz Mas você está sendo Bombardeado Palavras de morte Desista Deus não está nem aí Não vai acontecer Ah você está sonhando Meu querido Creia Que aquele que prometeu É poderoso Como disse Abraão Se fortalecia Na fé Dando glória a Deus Estava ciente Que aquele que prometeu É poderoso É fiel Tem caráter E prometeu Ele é poderoso Para cumprir Isso fortaleceu A sua fé E com 100 anos Se tornou Pai Teve Isaac Isaac significa riso Porque é motivo De riso Como um homem De 100 anos Se tornou pai Deus compensou O tempo De espera Que a sua esposa Passou os anos Morreu Sara E ele falou Deus me dê um fortificante Tão poderoso Que eu Vou casar E casou Com uma outra Mulher E teve Mais cinco Filhos Ele viveu Uma vida Longeva Queridos Eu quero declarar Para você Se você está esperando As promessas de Deus Deus vai compensar Esse tempo De deserto Deus vai te dar Alegria Para você Desfrutar Com vida Com prazer Administrar E dizer Senhor A minha bênção Vai possuir As nações Vai abençoar Vidas A promessa Que Deus Está gerando Em você Que você está Pronto Para dar luz Meu querido Vai abençoar A tua família Tua geração Amém Então suporte E confie Naquele que prometeu É fiel É poderoso Amém Queridos